Êêêêêêê, meu amigo Charles Êêêêê, meu amigo Charles Lebrão, Charles Lebrão Êêêêêê, meu amigo Charles Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Vem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Meu amigo, Charlie Se você quiser, vou lhe mostrar Inícios de Moraes, o som de Jorge, bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charly Ei, meu amigo 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 Charly Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Tudo está no seu lugar Rapaziada no pedaço, estamos chegando agora Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Vou nessa, vou nessa Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente Quando chego do trabalho digo adeus, muito obrigado Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente Quando chego do trabalho digo adeus, muito obrigado Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado Tudo está no seu lugar Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus É isso aí, é isso aí Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus, graças a Deus Vamos nós, hein, vamos nós Vamos nós Savá, meu filho, sapatiste Tudo está no seu lugar Graças a Deus Vou deixar, rapaziada, dizer no gogó Graças a Deus Oh, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É isso aí Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Tudo está no seu lugar Graças a Deus Graças a Deus O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era viva Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro e choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era viva Minha espera acabou Oh, meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ninguém sabe a mágoa que trago No peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe A minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe A minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala Que eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe A minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe Que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala E eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É, 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 do jeito que ela me levar Ah, 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 ah Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sítio Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei E na menina eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em detalhes de sítio Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou 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 o carnaval Chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei Eu chorei Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Chegou o carnaval 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 E ela não desfilou Chegou o carnaval Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou, mas chegou Chegou meu caravão E ela não era, não era, não era, não era, não era, não era, não era Eu chorei, minha filha, eu chorei Não pensei que mentira Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Diz rapaziada Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher de verdade É isso aí rapaziada É isso aí rapaziada Violino, 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 violino A dor se fornece, não cantar Mulher brasileiro, viveu Vamos chegando, chegando, chegando A dor se fornece, não cantar Mulher brasileiro, viveu O pedaço tá ficando animado, tá animado Pode cantar, meu filho, canta, meu filho Mulher brasileiro, viveu Mulherolulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Olha aí, rapaziada, no pedaço. Vamos lá. Olha aí, rapaziada, 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 rapaziada. Olha aí, rapaziada, 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 rapaziada. Ah, só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Todo mundo. Ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Desenganos foram pra mais de mil indiferenças. Só Deus sabe quem viu. Mas valeu a pena eu sofrer e lutar. Levanto a bandeira do samba, peço a Deus pra me ajudar. Ah, eu chorei. Ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Desenganos foram pra mais de mil indiferenças. Só Deus sabe quem viu. Mas valeu a pena eu sofrer e lutar. Levanto a bandeira do samba, peço a Deus pra me ajudar. Eu chorei. Ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Ah, eu chorei. Ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Ah, eu chorei. Ah, eu chorei. Ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Ah, eu chorei. Ah, eu chorei. Ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei que pra chegar onde estou, eu chorei. Seria muito bom, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana, quero ver um cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana, quero ver um cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. A praça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. A praça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Seria muito bom, seria muito bom, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Assobiar e chupar cana. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana, quero ver um cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana Quero ver o cara sentar na praça, assobiar e chupar gana Não dá É nossa Não há quem possa Meu amor, por que você me abandonou? Agora, meu amor, por que você me deixou tão triste assim? Bola com Vinícius de Moraes que passou para Toquinho Toquinho passou para Jorge Bem que passou por um Passou por dois e deu pra Luiz Gonzaga E é gol! Estamos sonhando, torcida brasileira Seria muito bom, seria muito legal Se cantor ou compositor pudesse ser ator O jogador de futebol Todo mundo, todo mundo agora Seria muito bom, beleza meu filho, diz Seria muito legal Se cantor ou compositor pudesse ser ator Pode ser rapaziada, pode ser todo mundo do Bernardo Morrendo abraçado aqui com a rapaziada do futebol Adoro compositor E eu, criança presa Tarei brinquedos de traplaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire peça a peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua Do charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua Do charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mato e no mundo Vamos brincar E ei, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Você me olha desse jeito Meus direitos e defeitos Querem se modificar Meu pensamento se transforma Me transporto simplesmente Penso coisa diferente Vejo em você, meu amor Se não for nada disso Fique perto De um jeito e tudo certo Não precisa se preocupar Dê mais um sorriso e vá embora Por favor, volte outra hora Eu só quero ver você voltar Mas se não for amor Não diga nada, por favor Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor Mas se não for amor Não diga nada, por favor Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor Você me olha desse jeito Meus direitos e defeitos Querem se modificar Meu pensamento se transforma Me transporto simplesmente Penso coisa diferente Vejo em você, meu amor Vejo em você, meu amor Por favor, volte outra hora Por favor, volte outra hora Eu só quero ver você voltar Mas se não for amor Mas se não for amor Não diga nada, por favor Por favor, volte outra hora Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor Mas se não for amor Não diga nada, por favor Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor Vem da alegria Vem da Maria Vem da alegria Vem da Maria É Maria, Maria É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido Vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria Sua filha é Maria, Maria Seu olhar brisa, mansa, pureza Do Brasil da Bahia, Maria É baiana enfeitada de flores Meu batuque de sorte, senhores Vem, 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 vem Chega meu filho, chega Vem, 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 vem É isso aí, outra vez, outra vez, no clima, no clima Vem, 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 vem Vem da alegria Vem, 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 vem É Maria, Maria É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido Vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria Sua filha é Maria, Maria Seu olhar brisa, mansa, pureza Do Brasil da Bahia, Maria É baiana enfeitada de flores Meu batuque de sorte, senhores Jesus tchau, não tem o fundamento, oominv провод do coração Chega meu filho, comrades Em, xixi, chegaicha, chega no pedaço Chega meu brother Vem, 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 vem Estamos chegando Uyyy, beleza, mot�� Vem, vem, vem Acorro Vem, do Carson Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Lapa ae, Lapa ae, Lapa ae, Lapa ae, Lapa ae É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria A bordo, meu filho Estamos a bordo Onde está você Com meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Não deixo não Onde está você Onde está você Com meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Cinco e meia, seis e meia Esperei você não veio Eu bem disse outro dia Violão não se empresta ninguém Espero umas meia hora E se você não chegar Não aceito conversa mole Não aceito desculpa e não vai desfilar Não vai não Onde está você Onde está você Com meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Onde está você Onde está você Com meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Cinco e meia, seis e meia Esperei você Esperei você não veio Eu bem disse outro dia Violão não se empresta ninguém Espero umas meia hora E se você não chegar Não aceito conversa mole Não aceito desculpa e não vai desfilar Não vai Onde está você Com meu violão Com meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Não deixo não Onde está você Onde está você Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Não deixo não Onde está você Com meu violão Com meu violão Se você chegar fora de hora Não deixo você desfilar no meu portão Onde está você Onde o fim e o lar É isso aí Eu sei que a palavra de nada Onde o fim e o fim e o fim e o fim Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele tom nordestino A voz sai do coração É ele o rei do baião É Luiz É cantador do sertão É filho de januário É quem canta o juazeiro É festa, é povo, Luiz alegria Luiz Gonzaga é poesia Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Luiz Gonzaga de ouro É festa, é festa, é povo, Luiz Gonzaga é poesia Aquele chapéu de cor Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele chapéu de cor Aquele chapéu de cor Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba Osso duro de roer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba Osso duro de roer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Amor, voltei pra pedir perdão Tentei fugir, mas meu coração Me fez parar pra pensar Refleti sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê, mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar Amor, voltei pra pedir perdão Tentei fugir, mas meu coração Me fez parar pra pensar Refleti sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê, mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem pedir pra mim Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vá embora É, acaba a valentia de um homem Tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vá embora Vá embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto E o mais valente dos homens chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vá embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Que o mais valente dos homens chora E a маг linda dos homens chora Dos homens chora E a capitulada Dos homens chora O que é isso?